É isso mesmo que você leu nessa thumb, que não sou eu que estou falando, é o criador da Ethereum. Vitalik Buterin, um dos cofundadores da Ethereum, nos surpreendeu há poucos dias atrás com essa afirmação. Ethereum vai falhar se não implementar três atualizações. Mas que atualizações são essas, meus amigos? Antes de passar essas informações para vocês, eu quero deixar bem claro, mais uma vez, reforçar a minha opinião sobre essa blockchain da Ethereum. Na minha idosa opinião, a Ethereum já falhou. E eu não estou falando aqui de uma falha recente, eu estou falando de uma falha que vem desde 2017. 2017, quando ela se demonstrou ser uma rede trancada, uma rede não escalável. Quando você utiliza uma solução financeira, a primeira coisa que provavelmente passa pela sua cabeça é, quais são as taxas para utilizar esse serviço? Pois é, cara, um dos grandes sucessos desses bancos digitais que existem na atualidade, é exatamente a ausência de taxas ou taxas mais reduzidas. Também não dá para negar que uma das grandes qualidades do PIX é exatamente a taxa reduzida. Vocês se lembram de como era a desgraça do DOC e do TED quando você decidia fazer uma transferência para um banco diferente? Pois é, tinha gente que não curtia pagar aquele tipo de taxa, porque achava uma taxa alta para uma simples transferência. E aonde que a Ethereum se encaixa nisso? Como todos já sabem, a principal proposta da Ethereum é utilizar a blockchain para outras utilidades. Ah, vamos criar uma nova criptomoeda. Vamos criar uma solução na blockchain para isso. Precisa de Ethereum para pagar a taxa. Geralmente envolve grana. Principalmente essa parada de DeFi, que a meu ver precisa amadurecer muito. Cara, tem que ser muito doido para querer utilizar a DeFi na rede da Ethereum. O principal calcanhar de Aquiles dessa blockchain é exatamente a sua falta de escalabilidade e as suas altas taxas. A gente sabe que existe um trilema, né? A galera fala em trilema, que é descentralização, escalabilidade e segurança. Quando eu paro para analisar a rede da Ethereum, eu consigo perceber que ela não é escalável, ela não é de fato descentralizada e por não ser descentralizada, ela não é uma rede segura. E como confiar em uma blockchain nesse naipe? Eu sei da importância da Ethereum e todas as aplicações que surgiram através da proposta dessa rede. Inclusive, tem muitas outras redes copiando todas essas soluções. Algumas, inclusive, trazendo aí de forma mais escalável que a Ethereum. Então, o Vitalik Buterin afirmou o seguinte. Sem as três transições, a Ethereum vai falhar. Então, a primeira transição é que precisa ter mais escalabilidade na camada 2. A gente sabe que a camada 1 da Ethereum não é escalável. Então, existem as segundas camadas que vêm aliviar a rede principal. Só que, meus amigos, tem um problema. A gente para para olhar. Boa parte dos projetos como Polygon, Optimism e Arbitrum estão mais em uma condição de concorrentes da rede da Ethereum do que uma solução para a rede principal. Na minha humilde opinião, a própria Ethereum deveria desenvolver melhor essa segunda camada própria. Porque não adianta a gente ter uma segunda camada. E para fazer a conversão da camada principal para a camada secundária, tem que pagar uma taxa altíssima igual. Isso é uma barreira para que as pessoas utilizem essas segundas camadas. Ou seja, a Ethereum está fadada ao fracasso. Outro problema que o Vitalik Buterin apontou é o seguinte. A carteira da Ethereum precisa ser mais segura e privada. Eu não sei se vocês já perceberam. Quando cria uma carteira na rede da Ethereum, ela fica com aquele endereço fixo para o resto da sua vida. Não existe uma troca de endereço, assim como acontece em várias outras blockchains. Até mesmo a blockchain do Bitcoin tem isso. Então, essa é uma das propostas do Vitalik. Para dar mais privacidade para a rede, pô. Porque se não você tem o endereço da carteira do cara, fica muito mais fácil para rastrear as transações assim. E com essas taxas elevadas, as pessoas acabam não utilizando a blockchain. Acabam negociando a Ethereum somente em exchanges centralizadas. Por quê? Porque não quer pagar uma taxa abusiva. Até o final do ano, a Ethereum vai passar por mais uma atualização, chamada de Denkan. Na minha opinião, é mais uma das atualizações de nomes esquisitos que os caras vão criando no meio do caminho e que no final das contas não muda em nada na rede. Tá, vô, você só está metendo pau na rede da Ethereum, você é um hater dessa rede. Isso significa que você não acredita na rede, então você não está investindo ou não pretende investir. Sinceramente, eu não consigo ver a rede da Ethereum como uma rede funcional. Eu só vejo ela mais como uma rede problemática. Mas como esse mercado de criptomoedas é irracional, a gente consegue entender que preço é diferente de valor. Eu não vejo valor na blockchain da Ethereum em si. Mas isso não significa que ela vai deixar de ter preço. Porque a gente está falando aqui da segunda principal criptomoeda do mercado. A única coisa que me levaria a comprar esse token da Ethereum é se ele chegasse na faixa de preço que eu venho falando aí há bastante tempo pra vocês, de 500 a 700 dólares. Provavelmente me faria comprar alguma coisa. Mas a ponto de virar um torcedor dessa rede, como boa parte da galera que está posicionada nessa rede, nem fudendo, cara. Compraria somente por especulação, assim como eu compro qualquer outra shitcoin do mercado. Fazer dinheiro, esse é o meu objetivo. Principalmente se tratando da rede da Ethereum, onde eu não vejo a menor utilidade além de especulação. Epa, menor da chanel! Epa, menor da chanel!